Música Música Zé Cabaleiro aqui no Culturando hoje Me conta, o que veio primeiro? O músico, o compositor ou o cronista? Boa pergunta Olha, na verdade O meu primeiro ímpeto artístico Digamos assim, foi escrever Mas era uma coisa muito Muito de iniciante Muito incipiente, ainda na adolescência Então Em paralelo eu já fui também tomando gosto Pelo instrumento, aprendendo a tocar Meus irmãos, que se tornariam depois bancários E não músicos Tocavam, então tinha um ambiente Musical propício na minha casa Tinha um instrumento e tal Isso facilita um pouco as coisas E aí Na idade já pré-universitária 15, 16, 17 anos Eu comecei a fazer isso de uma forma Mais empenhada E migrei totalmente para a canção Então essa faceta de cronista Que eu tenho mostrado aí já em dois livros Virei por um tempo Colunista de uma revista É uma volta, de certa maneira, às origens Uma coisa que eu gostava de fazer No início Mas tudo é uma só voz Você foi fazer faculdade Foi para um outro caminho Qual foi o marco zero? Porque as pessoas acham que o marco zero do artista É o lançamento do primeiro disco Quando você se descobriu o artista Assim, o seu marco zero? É para contabilizar a carreira Assim, digamos O marco zero é mesmo o disco Porque tantos anos de carreira 19 anos de carreira Mas a verdade verdadeira É que antes disso já tinha uma carreira Só que as pessoas desconheciam O disco é a partir do momento em que a sua carreira Passa a ser pública Mas tem toda uma Digamos, uma carreira privada O meu marco zero foi Sei lá, há 14 anos Quando eu comecei a compor Nas primeiras canções que eu achava Que eram minimamente mostráveis Hoje são ridículas São verdes e imaturas Mas na época era uma conquista para mim Porque eu era um menino apaixonado por música Por canção Por poesia E me expressando através daquela Foi uma coisa muito E tive alguns grandes entusiastas Desde esses irmãos que eu te falei Até alguns amigos que me incentivaram Mas naturalmente eu tentei uma vida normal Tentei trilhar os caminhos de uma vida normal De uma família classe média Do Nordeste Fui fazer faculdade tradicional Fazer faculdade de agronomia Depois ainda tentei jornalismo Mas eu já estava muito contaminado E seu processo de composição? Você sofre para compor? Porque homem só é uma música Eu sofro ouvindo Eu fico ali e falo Não, vou dar um abraço nele Quando encontrá-lo Como que é esse processo? E se a internet mudou esse processo de composição? Ou se você faz um caderninho ainda? Ou se você entra na frente do computador E vem uma música pronta? Olha Boa pergunta Difícil É... Acho que tudo tem um pouco de sofrimento Todo o processo de criação Tem muito de autobiográfico naturalmente Porque eu vejo o mundo a partir dos meus olhos A forma como eu leio o mundo E tem gente que faz música só para dançar Que exalta isso Acho lindo Acho bacana Sei lá, Jorge Ben Tanta gente que fez isso Tim Maia já não pode ser um bom exemplo Porque ele fez também umas coisas bem de força Assim, profunda Isso tem muito a ver com o temperamento da pessoa Que ele leva isso para a arte Acho que todas as formas são válidas A minha forma é... Compartilhar as emoções Sejam quais forem Sejam alegres Sejam tristes Sejam intensas Sejam superficiais Eu acho que compartilhar as emoções É o meu caminho Dentro desse jogo aí É... Rola a solidão, sim Rola muita solidão O próprio ato de compor É um ato solitário, né? É uma coisa que você extrai de algum lugar lá do fundo Apesar que tem muitas parcerias, né? Assim, transitando em vários caminhos aí da música Eu tento diminuir a solidão Vários parceiros E essa semana teve o prêmio de música O Café no Bully Ele estava lá representando com o Naná querido, né? E como foi isso para você? Foi emocionante, né? Naturalmente seria mais bonito ainda E mais representativo se ele estivesse junto com a gente Mas... A natureza não quis assim Mas é... Prêmios são coisas simbólicas sempre, né? Naturalmente fiquei feliz É bacana porque o disco realmente Eu acho que é um documento, assim De uma parceria, de uma amizade É um disco que talvez Só venha a ganhar devido a importância Daqui a alguns anos As pessoas ainda não Assimilaram e tal Mas é normal também As coisas têm o seu tempo Não é um disco pop Não é um disco feito para tocar na rádio É para outro tipo de fruição Para outro tipo de audição e tal E... O prêmio para mim Eu já havia conquistado Que era ter tido a honra De dividir o estúdio por três anos Com o Naná Vasconcelos E o Paulo Lepeti Que é um outro músico brilhante também Então isso para mim Para aquele garoto Que amava os Beatles Os Rolling Stones E João Bosco E João Gilberto E etc Para mim já foi um Um prêmio Terça E uma das coisas bonitas Da nossa carreira é essa Você poder dividir a cena Com quem Em outro tempo Foi seu ídolo É bacana O prêmio Falar com o ídolo É com a gente Que eu estou aqui Emocionada Para encerrar Você está nas redes sociais Você está no Facebook Twitter Tem o seu site Tudo lá Então procure Está tudo aqui Aqui embaixo Eu tenho que liberar Que ele vai tocar Vou terminar a abraçada com ele Que está frio Obrigadão Obrigado Prazer Gente Até o próximo Curta, compartilhe Mande like, mande amor E procure o Zeca Aí nas redes sociais Mande like, mande amor